Olá, bem-vindo ao canal Venho para esta notícia Morre cantor aos 34 anos. No auge da sua carreira a notícia causou muita comoção dos fãs, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui. O cantor Aaron Carter, irmão de Nick Carter, integrante do grupo Backstreet Boys, morreu na Califórnia, nos Estados Unidos, aos 34 anos. A informação foi confirmada pela ex-noiva do artista Melanie Martin, ao site americano TMZ. A causa da morte não foi informada. Aaron Carter faleceu. Eu amo Aaron com todo o meu coração e vai ser uma jornada para criar um filho sem pai. Por favor respeito a privacidade de minha família enquanto aceitamos a perda de alguém que amamos muito. Ainda estamos no processo de aceitar essa infeliz realidade. Seus pensamentos e orações são muito apreciados, declarou Melanie Martin, que é mãe de Prince, filho do artista. De acordo com as fontes do TMZ, o corpo do cantor foi encontrado na banheira de sua casa por uma babá. As autoridades enviaram policiais ao local para investigar um possível homicídio. Ainda conforme a publicação, o procedimento é considerado padrão em casos como o de Carter. Um representante do cantor disse à rede NBC que estava chocado com a morte do artista. Estamos extremamente tristes e chocados em confirmar a morte de Aaron Carter hoje, declarou. O músico começou a carreira artística na década de 1990 com o disco de estreia Aaron Carter 1997. A obra tem canções como Crazy Leo ou Pariguel e Shake It. Infelizmente, ele morreu grande cantor que vinha trilhando sua carreira com muito sucesso, seu irmão Nick Carter que até hoje faz grande sucesso com o grupo Backstreet Boys que foi uma febre nos anos 90 que ele descansa em paz. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.